Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9 Falar de amor e paz é sempre maravilhoso, mas como é difícil viver em amor e paz. O mundo clama por isso, mas sabemos que não é uma realidade constante. Pelo contrário, muitas vezes o ódio e a guerra tomam conta da vida das pessoas. O apóstolo Paulo fala sobre como deveria ser a nossa vida cristã usando estas duas pequenas palavras de grande importância, amor e paz. Ele disse que o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Ele também disse procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho. Por que isso não é uma realidade permanente no mundo, ao menos entre os cristãos? Por causa do pecado. Não é possível ter essas qualidades do amor e da paz em nossas vidas por nós mesmos. Precisamos que Deus nos ensine a amar e precisamos da paz de Cristo em nossa caminhada. Jesus disse, deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Equipados com o amor e com a paz de Jesus, a nossa vida serve de testemunho para os que não creem. Como disse o apóstolo, assim aqueles que não são cristãos os respeitarão. Com a ação de Deus na nossa vida, amor e paz se tornam uma realidade presente. Não com perfeição aqui neste mundo, mas Deus nos motiva a viver corretamente. A Bíblia diz, amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. A morte de Jesus na cruz trouxe o amor e a paz que precisávamos. Trouxe a solução que o mundo tanto precisa. A salvação eterna, onde o amor e a paz vão sempre reinar. Oremos. Senhor, obrigado pelo teu amor e pela tua paz. Ajuda-nos a espalhar essa realidade na vida das pessoas. Amém. 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 E aí